Grupo Brega Mas foi o seu jeito Que tornou perfeito O momento certo pra gente se amar Feito o paraíso Esse ser tão lindo E na minha vida você foi pousar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Devolveu pra mim meu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão de norte azul Vou carregar essa paixão de norte azul Vou carregar essa paixão de norte azul Quero oferecer essa música Pra todos aqueles que estão apaixonados Um abraço pro caju Nunca pensei que esse amor Ficasse tão forte assim Da forma que começou Fiquei surpreso sim Mas foi o seu jeito Que tornou perfeito O momento certo pra gente se amar Feito o paraíso Feito o paraíso Esse ser tão lindo E na minha vida E na minha vida você foi pousar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar 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 Devolveu pra mim meu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão de norte azul Devolveu pra mim meu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão de norte azul Vou carregar essa paixão de norte azul Lucas Júnior É só sucesso Quando estou perto de você Me sinto assim Tomado de desejo por você Não vou mentir E mesmo sabendo que você vai dizer não Quero te ouvir Perdi a razão Nessa louca paixão Nessa louca paixão Não me deixa fugir Perdi a razão Nessa louca paixão Não me deixa fugir Fico sem chão Fico sem chão e essa sensação Em suas mãos Eu vivo sozinho Eu vivo sozinho Para não te deixe chorar Esse é o meu jeito de amar Quando estou perto de você Quando estou perto de você Não vou mentir Não vou mentir E mesmo sabendo que você vai dizer não Quero te ouvir Quero te ouvir Pode ter certeza Pode ter certeza que a minha parte eu fiz Abri mão da minha vida Para não te magoar Mesmo que a saudade aperta o peito E que rasga o coração Durante o dia que eu estou em suas mãos Eu vivo sozinho Para não te deixe chorar Esse é o meu jeito de amar Deusa, quando eu te conheci Você me fez tão feliz É com você que faço amor Quando eu bati na sua porta Pra fazer o que mais gosta Foi você quem me falou Deusa, quando eu te conheci Você me fez tão feliz Você me fez tão feliz É com você que faço amor Quando eu bati na sua porta Pra fazer o que mais gosta Foi você quem me falou Diz que me ama Me leva pra cama Me mata de tanto prazer Pra mim você é demais Vizinho eu quero outra vez Ficar com você Você me leva pra lua Faz tanta loucura Me faz delirar Eu não te esqueço jamais Você é cem por cento Na hora de amar Diz que me ama Diz que me ama Me leva pra cama Me mata de tanto prazer Pra mim você é demais Benzinho eu quero outra vez Benzinho eu quero outra vez Ficar com você Você me leva pra lua Faz tanta loucura Me faz delirar Eu não te esqueço jamais Você é cem por cento Na hora de amar Eu quero mandar um abraço Pra toda a galera da minha terra natal Em Santa Rosa Maranhão Um abraço do Lucas Júnior Deusa, quando eu te conheci Você me fez tão feliz É com você que faço amor Quando eu bati na sua porta Pra fazer o que mais gosta Foi você que me falou Diz que me ama Me leva pra cama Me mata de tanto prazer Pra mim você é demais Benzinho eu quero outra vez Ficar com você Você me leva pra lua Faz tanta loucura Me faz delirar Eu não te esqueço jamais Você é cem por cento Na hora de amar Diz que me ama Me leva pra cama Me mata de tanto prazer Pra mim você é demais Benzinho eu quero outra vez Ficar com você Você me leva pra lua Faz tanta loucura Faz tanta loucura Me faz delirar Eu não te esqueço jamais Você é cem por cento Na hora de amar Eu não me thanks Eu não te esqueçoás Não te esqueço jamais Eu não te esqueço jamais Lucas Júnior é só sucesso Já faz algum tempo que a gente não mora Eu nunca me vi tão bem Trouxe essas flores que eu sei você adora E meu coração também Um brilho amanheu amor tão forte Mais e mais Porque sem você sou um marco que vai se apostando do cais Casa comigo, eu me pego e pego e alma coração Aceita essa aliança, me dê sua mão Coloca minha vida a outro nível, em outra direção Casa comigo, eu faço de tudo pra te merecer Me abraça nesta noite até o amanhecer E junto nessa estrada só vai estar Eu e você Já faz algum tempo que a gente não mora Eu nunca me vi tão bem Trouxe essas flores que eu sei você adora E meu coração também Um brilho amanheu amor tão forte Mais e mais Porque sem você sou um marco que vai se apostando do cais Casa comigo, eu me pego e pego e alma coração Aceita essa aliança, aceita essa aliança Aceita essa aliança, me dê sua mão Aceita essa aliança, me dê sua mão Coloca minha vida a outro nível, em outra direção Casa comigo, eu faço de tudo pra te merecer Me abraça, me abraça Me abraça nesta noite até o amanhecer Me abraça nesta noite até o amanhecer Me abraça nesta noite até o amanhecer E junto nessa estrada só vai estar Eu e você Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo E hoje em diante eu não vou mais sofrer por ar Não sei por que a ingrata maldita fez isso comigo Toda a solidão encarando o perigo Sem ter certeza onde vou parar Prometeu do amor, da carinho e muito respeito Hoje pra você não passo de um sujeito Que mesmo não tem aonde morar E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor Nem dar meu dinheiro e nem fazer favor Pra uma pessoa infeliz desse jeito E hoje em diante a minha vida vai mudar De mesa em mesa e de baribá E o coração alegre dentro do peito E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor Nem dar meu dinheiro e nem fazer favor Pra uma pessoa infeliz desse jeito E hoje em diante eu não vou mais sofrer por ar E hoje em diante eu não vou mais sofrer por ar Quero mandar um abraço pra meu amigo Silvio Essa é sua parceira Um abraço no cajone E hoje em diante eu não vou mais sofrer por ar E hoje em diante eu não vou mais sofrer por ar Não sei por que a ingrata maldita fez isso comigo Tô na solidão encarando o perigo Sem ter certeza onde vou parar Prometido amor, da carinho e muito respeito Hoje pra você não passo de um sujeito Que mesmo não tem aonde morar E hoje em diante eu não vou mais sofrer por ar Nem dar meu dinheiro e nem fazer favor Pra uma pessoa infeliz desse jeito E hoje em diante a minha vida vai mudar De mesa em mesa e de baribá E o coração alegre dentro do peito E hoje em diante eu não vou mais sofrer por ar Nem dar meu dinheiro e nem fazer favor Pra uma pessoa infeliz desse jeito E hoje em diante a minha vida vai mudar De mesa em mesa e de barimbá E o coração alegre dentro do peito É que eu não vou mais sofrer por ar Em dia na sala Amém. Amém. Sabe que sou dependente, preciso do seu coração, eu não vou me acostumar, com outro alguém no seu lugar. Você deu sequência em sua vida, eu fiquei aqui, os amigos dizem que a fila anda, a minha parou em ti. Já tentei achar uma saída, mas não consegui. Você entrou no meu sonho, mudou meu destino, você fez um homem virar menino, me pôs nas alturas e me jogou no chão. Sem o calor do seu corpo, meu mundo é tão frio, estou naufragando, me sinto perdido, já não aguento mais tanta solidão. Nunca julho, é só sucesso. Você deu sequência em sua vida, eu fiquei aqui, os amigos dizem que a fila anda, a minha parou em ti. Já tentei achar uma saída, mas não consegui. Você entrou no meu sonho, mudou meu destino, você fez um homem virar menino, me pôs nas alturas e me jogou no chão. Sem o calor do seu corpo, meu mundo é tão frio, estou naufragando, me sinto perdido, já não aguento mais tanta solidão. Você entrou no meu sonho, mudou meu destino, você fez um homem virar menino, me pôs nas alturas e me jogou no chão. Sem o calor do seu corpo, meu mundo é tão frio, estou naufragando, me sinto perdido, já não aguento mais tanta solidão. Sem o calor do seu corpo, meu destino, você fez um homem virar menino, me pôs nas alturas e me jogou no chão. Sem o calor do seu corpo, meu destino, você fez um homem virar menino, me pôs nas alturas e me jogou no chão. Eu sou motoqueiro. Eu sou motoqueiro do amor, eu sou motoqueiro, motoqueiro do amor. Eu pego a minha moto e levo você pra onde eu for. Eu pego a minha moto e levo você pra onde eu for. Eu pego a minha moto, tô do pé na estrada, vou levar você. Em muitos lugares quero conhecer, pelo mundo afora por me distrair. Esta dor que eu sento, machuca demais, esta solidão. Você foi embora e me deixou na mão, vou tomar um corre com a cura paixão. Eu sou motoqueiro. Eu sou motoqueiro, motoqueiro do amor. Eu pego a minha moto e levo você pra onde eu for. Eu pego a minha moto e levo você pra onde eu for. Ele está de volta, Lucas Júnior. Eu sou motoqueiro, motoqueiro do amor. Eu sou motoqueiro, motoqueiro do amor. Eu pego a minha moto e levo você pra onde eu for. Eu pego a minha moto e levo você pra onde eu for. Eu pego a minha moto, tô do pé na estrada, vou levar você. Em muitos lugares quero conhecer, pelo mundo afora por me distrair. Esta dor que eu sento, machuca demais, esta solidão. Você foi embora e me deixou na mão, vou tomar um corre com a cura paixão. Eu sou motoqueiro, motoqueiro do amor. Eu sou motoqueiro, motoqueiro do amor. Eu pego a minha moto e levo você pra onde eu for. Eu pego a minha moto e levo você pra onde eu for. Eu pego a minha moto, um pouco que a barba vai ficar. Eu quero abrir graça, tem。 Eu pego afinal de青 Amém Oh pai, nós estamos aqui para te dizer Quanto a gente te ama, você pode crer Oh pai, você é um herói Nos criou nos momentos difíceis Nos ensinou a ser cidadão de pês Te agradecemos por isso Lembramos de todas as coisas Que você ensinou para nós Por isso nós te agradecemos em uma só voz Você já trabalhou demais Agora precisa descansar Você tem seus filhos por perto Pra poder te alegrar Você já trabalhou demais Agora precisa descansar Você tem seus filhos por perto Pra poder te alegrar Eu gostaria de chamar Pra cantar comigo O meu irmãozinho Luiz Gomes Pai, nós estamos aqui para te dizer O quanto a gente te ama Você pode crer Papai, você é um herói Nos criou, você é um herói Nos criou nos momentos difíceis Nos criou nos momentos difíceis Agora precisa descansar Agora precisa descansar Você tem seus filhos por perto Pra poder te alegrar Pra poder te alegrar Você tem seus filhos por perto